Você tem dúvidas sobre como fazer sua inscrição para os cursos técnicos do Instituto Federal do Piauí? A primeira dica é, leia o edital que está disponível em www.ifpi.edu.br. No nosso portal, você deve clicar na seção Exame Classificatório e depois clicar novamente em Inscrição Online. Informe, inicialmente, seu CPF e, em seguida, complete o formulário com seus dados pessoais. Quando tudo estiver preenchido, crie uma senha e confirme esta senha. Agora, você pode fazer o login e informar onde você quer estudar. Selecione sua opção de curso e indique sua rede de ensino de origem. Depois, selecione sua opção de inscrição, normal ou isento da taxa de inscrição. Outra etapa importante é informar se você faz a opção pela ampla concorrência ou por uma vaga dentro do sistema de cotas do Instituto Federal do Piauí. Se você não conseguiu a isenção da taxa de inscrição ou não fez essa opção, imprima o boleto bancário e faça o pagamento no Banco do Brasil. Enquanto o boleto não for pago, você verá a seguinte mensagem, aguardando confirmação. Depois que o boleto for pago, a mensagem será inscrição confirmada. Não espere até 17 de junho. Confirme sua inscrição e capriche nos estudos. Seu lugar é no Instituto Federal do Piauí. Confirme sua inscrição e capriche nos estudos.